O Homem-Aranha francês Alain Robert escalou na manhã desta sexta-feira um prédio de Hong Kong. Ele colocou uma bandeira da paz na construção no momento em que a ex-colônia britânica enfrenta protestos quase diários por mais democracia. Alain Robert tem 57 anos e é um especialista em escalar prédios. O escolhido desta vez foi o Chong Kong Center no bairro financeiro central. Durante a escalada, Robert abriu uma bandeira onde havia duas mãos se cumprimentando, representando China e Hong Kong. Antes da escalada, o francês explicou que sua ação era um apelo urgente a consultas entre a população de Hong Kong e o governo. Milhares de pessoas saíam às ruas da ex-colônia britânica contra um projeto de lei que permitiria extradições para a China continental. Mas o movimento se ampliou e passou a exigir liberdades democráticas, o que vem agravando a tensão com o governo chinês.